Todos amplamente prestigiados pelos, todos os poderes, estavam lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, representantes do Ministério Público Federal no Brasil, inclusive do Piauí, o procurador-chefe que é o Marco Túlio Caminha, e durante esse evento teve uma participação política intensa do presidente Lula. Mas eu queria começar, Amadeu, não sei o que a gente tem aí de fato para colocar, sobre o que, a gente tem as imagens, aliás, do evento, eu estava lá hoje pela manhã, aí a gente vê imagens do auditório do Supremo Tribunal Federal, aqui no prédio, sede da Procuradoria Geral da República, e aí a gente viu também grande número de ministros do governo Lula, incluindo o ministro Fernando Haddad, claro, o Dino, que é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Paulo Bonet, ao, depois de assinar o termo de posse, ser empossado, no discurso dele, o discurso dele, que é muito interessante, ele volta a dizer que o Ministério Público vai agir. A gente sabe que há muitas reclamações em relação ao antecessor dele, o Augusto Aras, que estava, aliás, nessa plateia, e ele disse que vai agir, que o Ministério Público vai fazer jus à missão que foi instituída através da Constituição de 1988. Falou também que o Ministério Público vai trabalhar em defesa da democracia, que foi entendido, Amadeu, como um recado aos atos antidemocráticos. Ele não os mencionou no discurso, mas durante o conteúdo do discurso dele foi, basicamente, o Ministério Público Federal vai trabalhar, vai fazer a sua parte e vai combater a corrupção e ficar muito atento ao cumprimento de tudo aquilo que se imagina no Estado Democrático de Direito. Vamos ver agora, então, a fala do presidente Lula, que falou na sequência, ele disse que não ia discursar, mas acabou dando recados importantes. Vamos ver aí, Nájula, esse trecho aí, onde o Lula fala que não vai, não deve e não vai pedir nada ao procurador. Dê publicamente. Nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei, sob o Ministério Público, qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo. Que Deus te ajude e que você seja um extraordinário procurador. Vamos ver agora o trecho em que ele fala de acusações levianas, porque ele se disse vítima, aliás, é um caso histórico, o do presidente Lula, porque ele foi preso por ação de procuradores da República. Aliás, Amadeu, ele disse isso no início da fala dele, que ele estava muito emocionado de estar de volta. E assim, só quem não conhece o presidente Lula não imaginaria que ele faria esse discurso no dia de hoje. Ele normalmente, Amadeu, não fala em eventos que não são do Poder Executivo. O presidente não tem falado nesses eventos. O dia de hoje foi especial, porque ele queria mandar esse recado. Os recados, aliás, não foi só o CUNE, ele mandou vários recados. Primeiro, essa promessa que ele fez no final do discurso, de que não vai pedir nada, nem vai exigir nada ao Bonet. Pediu que o Bonet não se curvasse ao presidente, nem aos holofotes. Isso aí é uma crítica direta à Operação Lava Jato. A gente tem uma imagem aí, que eu gravei, um vídeo que eu gravei, mostrando a reação do Augusto Aras aí, na fila da frente, ao lado da Raquel Dodd e do Rodrigo Janot, a reação dele ao discurso do presidente Lula. Porque o presidente falava diretamente dele, quando dizia que é preciso que o Ministério Lula comprou seu papel, que não diminua a relevância que tem o Ministério Público, que não se curva a holofotes, que não publicize aquilo que ainda não há provas, porque assim as pessoas já são condenadas antecipadamente. Ele falava dele, mas ele também reforçou a importância, segundo ele, de manter esse trabalho do Ministério Público longe dos holofotes. Vamos para a parte das acusações levianas, que atrapalham a política. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então, os trechos principais do presidente Lula nessa fala de improviso, mas como disse a Cíntia, estava no coração dele, ele desabafar sobre o que passou e o momento que o país vive agora. Tem uma frase também que ele disse o seguinte, que quando você... É uma frase que permeia toda essa segunda década desse século, de 2010 até 2020, aliás, até os dias atuais. Quando você demoniza a política, o que fica no lugar é muito pior. O que fica no lugar é muito pior. Mas eu quero ouvir aqui os jogadores e eu começo com você, Ari. Amadeu, para que nossa audiência, que é muito heterogênea, entenda, né, porque a gente fala muito PGR, PGR, tanto em relação à procuradoria quanto em relação ao seu procurador, está acima de todos os outros procuradores. Bem, no termo mais ano, a atribuição mais ampla é defender os interesses da sociedade brasileira, avaliar se uma lei é constitucional ou não. Ok, isso é uma função princípua e ampla do procurador. Mas vamos ao que interessa. Cabe ao procurador-geral da República investigar políticos e autoridades com foro privilegiado e, se achar necessário, proporção penal, denunciar essas autoridades. Por isso, que o presidente, qualquer um que seja, gostaria de ter um procurador-geral da República alinhado a ele, porque é uma garantia para esse presidente. E Augusto Aras, o último, era nitidamente alinhado ao, então, presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que o presidente está dizendo é isso, olha, ao contrário de Aras, que era alinhado ao presidente, à época de Fernando Henrique, o procurador era chamado de engavetador-geral da República, porque tudo que chegava contra os tucanos e o Fernando Henrique, supostamente, ele engavetava, que era o geral do Brindeiro, né? E o Aras teria feito isso em relação ao Bolsonaro. O que ele está dizendo é muito simples, ele está dizendo o seguinte, Eu não farei igual, se quiser, se tiver de investigar, investiga, se tiver de denunciar, denuncia. A conferir. Silas. Eu acho que o presidente Lula tem algumas razões na sua fala, não no todo, né? Nós não podemos demonizar a ação do Ministério Público pelos exageros de alguns promotores, procuradores do tipo do Dallagnol. Não, não podemos demonizar o Ministério Público. Afinal de contas, aconteceram exageros, mas aconteceram coisas terríveis naquela investigação Lava Jato. Até hoje eu não consigo dormir quando vejo aquele depoimento do Palocci. Eu não consigo dormir quando vejo aquele depoimento do Palocci. Então nós não podemos demonizar o Ministério Público como um todo. Mas, de certa forma, o presidente tem razão quando ele diz o seguinte, há algumas instituições no país que precisam se dar conta de que a publicidade exagerada atrapalha elas. É a polícia, é o Ministério Público e é a Justiça. São instituições que é tipo árbitro de futebol, é para não aparecer, entendeu? Eu entendo assim, então o presidente, de certa forma, ele tem razão. Não vamos nos render aos holofotes. Nós estamos num país onde o ministro da corte hoje é ator de novela, né? Então nós temos que ter cuidado com ele. E não é bom nem para ele mesmo, né? Não é bom nem para ele. Você vê que o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado no aeroporto na Europa. Por quê? Porque aparece muito na mídia. Então o presidente tem esta razão. Tem determinadas funções, determinados poderes que precisam se ausentar um pouco dos holofotes. Nisso eu concordo com ele. Agora, não podemos demonizar o papel do Ministério. Olha que eu já fui vítima do Ministério Público aqui, de um promotor que queria ser também deputado, que queria ser político. Mas eu não posso generalizar. O Ministério Público, ele é o representante legítimo do povo. E nós temos que dar, graças a Deus, a gente ter essa instituição. Eu escrevi a coluna duas, três semanas dizendo que o Lula estava copiando o modo Bolsonaro de escolher procurador. Porque o Bolsonaro escolheu um procurador terrivelmente, aliás, procurador e ministro do Supremo. Terrivelmente bolsonarista, nada terrivelmente evangélico. Foram dois ministros que votaram igual tudo que ele quis até agora, inclusive depois da saída dele da presidência. E o procurador Aras também foi na cartilha dele direitinho. Minha pergunta para você, Apoliana, é, o Lula escolheu agora ministros terrivelmente lulistas. Zanin, o Dino e agora o Gonê é terrivelmente lulista ou ele é... Eu acho ele legalista. Vai ficar, no meio termo aí, institucionalista, constitucionalista. Amadeu, no caso destas duas indicações, eu acho que o Lula contrabalanceou. A gente tem realmente no Flávio Dino um nome que é extremamente lulista, que é extremamente ligado ao presidente da república. Eu acho que no caso do Gonê, concordo com o Silas, ele ia escolher uma pessoa mais legalista, usando até o termo que o Silas utilizou, que fizesse esse meio termo que não parecesse tão lulista de cara. E eu acho que ele não vai ser durante a sua atuação na Procuradoria-Geral da República. Eu acho que o fato do próprio Lula ter se disposto a falar nessa solenidade, também passe um pouco dessa imagem de que não há um comprometimento do indicado com relação a isso. Os próprios recados que, como a Cintia disse, ele deu durante esse discurso. Agora, na prática, a gente também precisa acompanhar se, de fato, uma coisa é o que se pretende com a indicação, mas é ao longo da atuação do Gonê na Procuradoria que a gente vai poder tirar todo, tirar a teima. É dizer, só quando ele começar a botar a mão na massa é que vamos tirar a dúvida. Exatamente. Amadeu, eu acredito que a proximidade com a indicação de Bolsonaro fazendo esse paralelo, é só que o Lula não seguiu a lista tríplice da NPR, como Bolsonaro não seguiu na indicação de Augusto Aras. Como o Fernando Henrique não seguiu, como o Temer não seguiu. Só Lula e Dilma nos governos passados é que seguiu essa lista. Isso, foi a primeira vez que o Lula não seguiu. Não é obrigado a seguir. Nenhum agiu ilegalmente. Nenhum presidente é obrigado a seguir essa lista. Justamente. Então, tanto que a NPR quer que haja essa institucionalização de que a lista tríplice seja seguida, mas, como o Amadeu citou, não é obrigação. Porque o Gonê não tem nada de lulista. Até alguns posicionamentos dele são totalmente contrários à base política do presidente Lula. O Gonê, por exemplo, ele tem posições desfavoráveis à política de cotas. Ele também teve uma posição polêmica em relação à responsabilização do Estado, no caso da Comissão de Mortos e Desaparecidos, como no caso de Zuzu Angel. Então, lulista, ele não tem nada. Então, realmente, é uma indicação que segue, que atende a outros critérios. Inclusive, o saber que o Gonê tem de Ministério Público, já são 37 anos de atuação. Ele é muito ligado ao ministro do STF, Gilmar Mendes, mas de lulista ele não tem nada. Cíntia, você quer complementar? Só isso que o Francis falou, lembrando o seguinte, que não tem nada. Nada de lulista tem toda razão, mas ele foi apoiado pela classe política, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele é a garantia de que ele não terá nenhuma associação com esses políticos. Foi mais por isso que ele foi escolhido. O próprio presidente Lula deixou isso muito claro hoje no discurso. Amadeu, só para finalizar, é bom a gente entender que há um fortalecimento e um alinhamento do presidente com o Supremo Tribunal Federal, e tudo que o presidente quer, pelo menos ele deixou isso muito claro hoje, é que o Ministério Público Federal trabalhe, que faça a sua parte, que faça o seu papel. Isso também é muito em razão dos problemas que ele vem tendo com o Congresso Nacional. Então, esse presidencialismo de coalizão que o presidente Lula vem desenhando aí, conta, neste momento, pelo menos com o STF, a gente acabou de ver imagens aí de um alinhamento total entre o novo ministro do STF, Flávio Dino, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Naquela imagem que eu gravei, que a gente viu agora há pouco, quando a Apoliana estava falando, a gente mostra, inclusive, uma conversa entre eles. Eu até tentei entender a leitura labial, não foi possível. Mas era uma conversa muito animada de Flávio Dino com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, o que a gente tem hoje, como desenho da República, é isso. A gente tem o Congresso querendo impor a presidência da República, inclusive, no seu orçamento, né, impor as medidas, as emendas, melhor dizendo, e a gente tem, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal progressista, e agora o Ministério Público Federal que promete trabalhar. Bom, o Brasil precisa de um redesenho aí institucional, porque, olha só, Silas, você devia ser deputado, era agora. Era boa, né? Porque hoje, o deputado que tem menos valor de emenda, o deputado que tem menos valor de emenda federal, ele tem um orçamento maior do ano do que 70% dos municípios brasileiros. É verdade. O deputado que dispõe de menos dinheiro para emenda, investimento, ele tem mais recursos do que 70% das cidades brasileiras. Na realidade, hoje, nós não temos mais orçamento.